A Operação Corpus Christi da Polícia Federal registrou diminuição de 9% nos acidentes e 27% menos mortes no feriado prolongado deste ano, na comparação com 2021 em todas as estradas do país. Foram 947 acidentes e 75 pessoas mortas nas rodovias federais. Quanto ao número de feridos, foram 810 registros, 19 a menos que no ano passado. Durante a operação foram realizados quase 59 mil testes do bafômetro, sendo que 91 motoristas foram presos pelo crime de embriaguez ao volante e pouco mais de 1.200 foram autuados por dirigir sob influência do álcool, 104% a mais que em 2021. Durante os cinco dias de operação foram fiscalizados cerca de 172 mil veículos e mais de 12 mil policiais foram empregados na operação. Da Rede Nacional de Rádio, em Brasília, Márcia Dias.